Música É, eu não vi o cinema de lá Música 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 Ah, eu acho que não era o Paulo, que vindo. É o Paulo? É. Se você não viria essa, vamos embora. É só assim. Ah, não tem graça. Não tem graça. Não. Não tem graça. Não tem graça. Traz. É que sabe que tem um monte, não? Não. É que tem uma terapia. É terapia? Não, não tem rosto corretudo Não é rosto corretudo Não tem rosto corretudo Tem rosto corretudo Tem rosto corretudo Tem rosto corretudo Tem rosto que eu sou para ganhar Ah, mas é isso Tem que ser Tem que ser Tem 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 que ser o filho . Tem que ter o ator da Globo la. Não, tem que ter o ator da Globo. Tem um ator da Globo. Aí ele tem que ter um ator. Sabe? Sobre. Então, eu posso ficar com um estresse. Mais blanda. Eu não sabia? Também disse que... A gente disse que ela tinha que ter... sabia? É... Eu não sei... É... Mas é... O ovo também fica bem... O ovo também fica bem... É... A gente fica bem... A gente fica bem... A gente fica bem... É... A gente fica bem... É... O povo também fica bem... É... O povo também fica bem...